Então, gente, hoje é domingo, dia bom pra gente conhecer, ler muito. Olha só, outro livro da editora Elefante, Sertão Sertões, Repensando Contradições e Reconstruindo Veredas, dos autores Joana Barros, Gustavo Prieto e Caio Marim. Então, comemora com essa obra aqui os 117 anos do livro do Euclides da Cunha, Os Sertões. Um capricho da editora Elefante pra fazer uma produção editorial dessa é inegável, né? Olha só, no começo do livro aqui, olha, olha aqui, os militares lá no fundo, mulheres, crianças, olha só. Aqui é a captura, o pessoal lá de Canudos, né? Olha essa senhora negra aqui, olha o olhar dela.